Oi meus araricos do Brasil, bom dia para todo mundo, viu? Gente, que coisa linda vocês no grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul Vocês também do canal, Claudinho Arteofício, tudo junto Parabéns, vocês são demais, uns amores comigo, muito obrigado pelo carinho E para retribuir o carinho de vocês, mais dicas sobre cultivo Agora dessa vez, sobre cataceto, que é uma planta tão especial e tão querida, né? Dentro do cultivo da Orquidofilia, é uma planta desejada por muitos Apreciada por todos, desejada por todos Enfim, gente, cataceto, para quem não conhece Ela tem esse pseudobubo dela, que são bulbos, meio que parece mesmo com charuto Não tem nada a ver com orquídea Orquídea que a gente conhece são aquelas de folha larga, né? Tipo essa aqui, essas de folha larga são as mais conhecidas Mas os catacetos também são orquídeas, né, meu amor? Então, ela é de uma família grande, viu? São mais de 172 tipos catalogados de espécie Um mais lindo que o outro As flores são bem esquisitas, mas são exóticas, na verdade, né? Para a gente tudo é lindo Ela tem formas estranhas, labelos estranhos Mas é isso, é isso que diferencia da planta, né? O cataceto, esse grupo lindo de plantas Ela tem esse pseudobubo É uma planta que entra em dormência, viu, gente? Ela tem um período que ela entra porque ela precisa do sono da beleza Assim como nós, araricos Ah, meus amores, vocês são demais Então, gente, para quem não conhece a planta Ela é justamente assim Os 172 tipos de cataceto todos são iguais, viu? Um maior, outro menor, mais gordinho, mais magrinho Mas o que diferencia um do outro é simplesmente a flor Porque é como um caminhão de japonês Desculpa, japonês e chinês Eles são tudo parecidos Mas tem uns pontos que diferenciam um do outro Então, esse daqui é um cataceto macrocarpo Mas eu tenho vários tipos de cataceto Graças a vocês, meus amores E graças a Deus, né? Principalmente Então, falar dessa planta em especial Já que são tantos tipos de cataceto Você pode cultivar cataceto onde você quiser Não tem isso, não Pode ser numa roda de madeira Olha só que lindo Para cultivar na roda de madeira Basta simplesmente amarrar E colocar no lugar de muita ventilação e iluminação Cataceto ama Cataceto não gosta de substrato Porém, pode ser cultivado com substrato sim Desde que seja numa garrafa pet Nenhum vaso com muita drenagem Porque é uma planta que não tolera viver encharcada Ela gosta, ama Como a gente ama aquele banho maravilhoso Mas gosta de estar sequinho Ela absorve a água desejada E depois se tornar seca Ficar seca durante o dia inteiro Ela não gosta de viver Ela não é planta de brejo, viu? Então, muitas dúvidas sobre cataceto E aqui eu vou desvendando Pode cultivar cataceto na roda de madeira? Sim! Pode, deve, faça Eles amam Cataceto na sombra? Pode Eles amam cataceto Eles amam viver na sombra Todos os catacetos Catacetos Pode viver em casquinha de coco? Vamos lá Pode? Claro que pode, meu amor Desde que seja recebendo iluminação direta Eu estou aqui em Marcel Alagoas Vocês me conhecem, né? Olha o sol aqui No meu rostinho O sol na cara é lindo, né? Para melanina não tem? Olha que delícia Agora são exatamente Meio dia em ponto, meu amor Olha o sol no cataceto Eles amam iluminação direta Porque, obviamente Não vai ficar o sol o dia inteiro Ele recebe Ele ama iluminação Todos os catacetos Só que tem uns Que são um pouquinho mais sensíveis Mas não quer dizer que eles não gostam Eles amam Aí uns queimam a folha Mas é normal queimar uma folhinha A gente queima a pele Imagine um cataceto não queimar O importante é o vegetal Se manter assim bonito Olha que linda a quantidade de raízes E pode ver que eu dou o banho Gente, para quem gosta de molhar planta Que tem uma coceirinha na mão Não pode ver uma mangueirinha Como eu, né? Então, opte em ter cataceto Na madeira Numa roda de madeira Olha aqui os meus Tudo lindo Olha esse outro Esse daqui estava super judiadinho Mas já está se recuperando muito bem Olha Lindo já ficando verdinho Então Esses catacetos Que são cultivados na madeira Em casquinha de coco Em tronco Você pode justamente Arrasar nas regas Quem gosta de regar De molhar a planta É só fazer isso Casca de coco Agora eu vou mostrar Um cataceto Esse daqui já é um cataceto De Goiás Não sei Nunca abriu aqui Mas olha O galerito Da Amazônia Que é o pato voador Lindo Maravilhoso Vamos lá Para o galerito Ele está em dormência Ó Que coisa linda Inclusive Já floriu Mas ele está aqui Ele recebe Ele recebe Sol direto Eu dou banho normal Entendeu? Vou observando A planta Olha aqui Um outro no tronco Que coisa linda É um bebezinho Bebezinho da mamãe Tão bonitinho Mas aí a gente vai cuidando No sol também Pleno Importante Todo mundo tem que saber Para cultivar cataceto No sol Ou no tronco Ou no toco É preciso Regas diárias Principalmente no verão É o banho com mangueira Sim Porque senão Ele não resiste Ah Um outro cataceto Na vara No meio do jardim No sol Gente Não precisa ter medo Tem que colocar o cataceto No sol Porque eles amam Não quer dizer Que o cataceto Vai ficar no sol E vai dar sol O dia inteiro Não existe isso Porque se ele receber O sol da manhã Obviamente ele vai receber A sombra da tarde E se ele receber O sol da tarde Aí ele vai receber O sol da manhã E vice-versa Ele precisa O sol na verdade Só favorece o cataceto Porque ele cria Essa palha protetora Olha que lindo Esse cataceto Não tem nem uma semana Que chegou Mas olha o broto Que está botando Olha as raízes Olha o outro também Simples assim Está vendo o show de raízes? Amarra no sol Amarra no sol Só Numa vara No toco Numa madeira Numa pau descartável Que o povo descarta Muita coisa fora Você sabe Brasileiro é rico Coloca até Dinheiro no lixo Que eu já vi Muitos casos Mas a gente Aproveita tudo Isso É essa forma Que eu queria mostrar Para vocês Porque muita gente Tem dúvida Cláudio Cataceto como cultiva Está aqui Desmistificado tudo Pode cataceto Em troco de sanção Troco Tronco Troco de sanção Em garrafa pet Pode sim Desde que Não tem que ver o dreno Não pode regar todo dia Cataceto na madeira Rega Diária Cataceto em substrato Cataceto em substrato Só que cada um Com um cuidado Específico Viu Olha aqui o outro Cataceto até em pote Menino Pode cultivar De ponta pra cabeça Olha aqui O cataceto da promoção Que vai Entendeu É isso Minha gente Olha aqui Outro cataceto Tem segredo Gente Com cataceto Não Pode cultivar Da maneira que quiser Desde que respeite Os limites Cataceto No sol Regas Constante No tronco Cataceto No vaso Ou em pet Tem que ter cuidado Cataceto em substrato Pode sim Mas não pode regar Todos os dias E é isso Só isso Não vejo nada demais Olha aí o cataceto Que lindo Botões Meu amor Pra florir Esse perfume De manhã De tarde De noite Esse é o show Esse é o cataceto Macrocarpo Mas tem o galerito Tem o fibriato Tem tantos catacetos Tem o lurindo Tem o puro Lá atrás Tem um cataceto Lindo Numa placa de barro Tá vendo Desmistificando aqui Cataceto gosta De qualquer coisa Cataceto é brasileiro Minha gente Só pode ser brasileiro Porque gosta de tudo Beijão com arroz Beijos pra todo mundo E fiquem com Deus E fiquem com essa dica Dos catacetos